É isso aí rapaziada, você que foi chegando em negócio já chega, atenção no sonar que é muito importante para o desenvolvimento do canal, olha só a novidade que está chegando aqui ó ACB Twister Especial está no plástico, acabou de chegar da fábrica olhadinha, está aqui, aqui você já sabe, é assim novidade chegando, você recebe as notificações sempre com primeira mão, você que já é inscrito no canal, você que ainda não inscrito já se inscreve aí no canal Marcas Natal estamos juntos, relacionando as notificações que você vai estar sempre recebendo as novidade sempre com primeira mão, está aqui ó, está no plástico, acabou de chegar da fábrica é aí, na sua opinião, qual é a nota para essa linda nave aqui ó CB Twister, lembrando que ela é uma edição especial, versão ABS, não é o maior diferencial dela essas rodas que liga aqui ó uma cor laranja, essa cor azul aqui linda, linda demais, em detalhes na carenagem aqui ó laranja é o nome aqui, Twister aqui emprego mas é uma carenagem um design esportivo, linda, linda, linda pode ser sua tá, através de uma copia planejada, uma copia programada, você pode estar realizando o seu sonho, pense em uma nave linda, essa aqui ó, CB Twister edição especial, na cor azul hein pelo menos que ela é ABS ela é ABS, além dessa linda nave aqui ainda vai ter ela na prata, na cor prata não na cor vermelha, e na cor amarela da olhada aqui ó, ABS é o diferencial que ela tem aqui ó dá pra ver aqui o destaque né ABS carenagem carenagem aqui mais esportivo né, tá aqui ó, 250 especial edição edição especial aqui ela vem premontada da fábrica né que tal os acessórios e a gente acaba finalizando aí, concluindo a montagem ativação e assim realizando mais um sonho entregando essa linda nave aqui ó só se ronda, é fácil funciona se já tá assistindo também o meu canal ainda não se inscreva deixa o seu like fortalecer o canal esse seu like é muito importante pensa numa nave linda e pode ser sua e aí, gostou do vídeo? deixa o seu like aí pra fortalecer tamo junto, se inscreva no canal sou Marcos Natal e concluímos aqui na São Leão Motos faço atendimento aqui em toda a região do D1013 bachada Santista desde Bertioga até Peruíbe e algumas cidadezinhas agirem sua visita juntos vamos tirar todas as suas dúvidas pra fazer um melhor negócio deixa o seu like aí tá entendeu? ó, a gente convida também pra pra me seguir lá no Instagram, tá? Marcos Natal e CH e não esqueçam do canal aí valeu, tamo junto vai lá